Olá, queridos alunos da capoeira educativa, vamos a mais uma aula. Amores, essa aula hoje eu precisei trazer uma convidada. Na verdade, ela me convidou, que é a mestra da cabaça. Ela me convidou para jogar capoeira. Aí eu trouxe ela, ela está ali esperando, a gente vai fazer um pouquinho de movimento, de ginga e alguns golpes e depois a gente vai estar jogando a capoeira, eu e a mestra. E por que eu trouxe e aceitei esse convite? Porque quando o mestra de capoeira ou o professor chama a gente para jogar, é um privilégio, é uma alegria. Ela tem muita sabedoria para passar. Ela é milenar, né gente? Lembra que eu falei disso? Muito conhecimento. Então, vou aproveitar hoje um pouquinho, vou pegar um pouco de conhecimento com a mestra da cabaça. Você na sua casa, pega um bichinho de pelúcia, uma bola, pode ser um travesseiro, um brinquedo legal que não machuque. E aí você pode jogar a capoeira com esse objeto, devagar, com cuidado e o mais importante, se divertindo. Vamos nos divertir? Agora sou eu e a mestra Tabassa aqui para a gente brincar um pouquinho da capoeira. Vamos ligar. A mestra falou assim, ela está dando os comandos aqui, viu gente? É para nós fazermos a ginga, né? É a ginga. Pé certo e vítima aí na sua casa. E a gente vai, ó, na ginga. Uma perna atrás e para na frente, como ela está falando. E o bracinho também. Pega a direita atrás e o braço direita na frente. Ela não permite sair junto do lugar. Ó, virando. Aí ela falou, vamos fazer alguns golpes. Pega a mão de frente, sai de trás, volta atrás. Pega a mão de frente com a sua perna, sai de trás, volta atrás. Beleza? Mais um. Só para eu lembrar agora, negativa. É isso mesmo? Eu vou negativa, ó. Desceu. Vai cair do lado que a perna está esticada. Essa perna está esticada, vira a gente para esse lado. De novo. Outro lado. Devagar. Sempre essa. Desceu. Legal? Queixada. A perna vai baixinho. Volta lá. Perna vai baixinho. Volta lá. Vai baixinho. Volta. Rasteira. Sem mãos Parei Desci, vou chutar essa perna Não se você está na mão Gira o ombro Gira o ombro Fala lá na frente Vai crescer Isso Agora Martelo Lembra do martelo? A outra perna Sobe o joelhinho Bate O último Rasteira de sol Bate Martelo voador A mestre falou que o martelo voador parece o A1 A gente não faz o A1 assim Não é isso? O A1 Aí ela falou que você levanta só a outra perna Tá aqui ó Uma perna fica no chão e a outra sobe Uma perna fica no chão e a outra sobe Tá assim né Todo mundo já se aqueceu? Agora Bora lá Eu tive o privilégio de ser convidada para jogar capoeira com a mestra cabaça Eu vou aproveitar isso um pouquinho agora Tá bom minha gente? Você aí na sua casa Vai deixar o mestre e vai jogar capoeira Vai se divertir um pouquinho Vai lá mestra Ó Vou fazer o A1 primeiro hein mestra Vem E tá atenta É um ataque e uma defesa Porque a mestra ela ataca a frente Tem que tomar cuidado É um ataque e uma defesa É um ataque e uma defesa Mestra Muito obrigada Gratidão mesmo pelo conhecimento E pela diversão Porque eu me diverti E eu espero que vocês tenham se divertido também Boa semana e até Até quando? Até semana que vem de novo, gente Um beijo, axé capoeira